Agora fechando o carro Mendes, nós estamos aqui na 15 de novembro na Vox Volkswagen. Afinal de contas, você quer, você pode, você merece e nesta semana você vai levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Felipe, bom dia! Bom dia, Fábio. Isso aí, a Vox preparou para essa semana ofertas imperdíveis e ainda tem as condições do Hotlet Volkswagen. Já vamos falar, fique atento. Vale a pena, não dá para perder. Esta é a sua hora, esta é a sua vez de levar um Volkswagen para a sua garagem. Olha só a primeira oferta. Na linha zero quilômetro, nesta semana, tem um novo polo a partir de R$ 49.990. A partir de R$ 49.990, você precisa vir para a Vox Volkswagen da 15 de novembro, conhecer de perto o novo polo, fazer um best drive e aproveitar a melhor oferta. Para esta semana, tem o Hotlet Volkswagen com Upmove TSI a partir de R$ 53.200. Isto mesmo, no Hotlet Volkswagen, nesta semana, tem o Upmove TSI a partir de R$ 53.200, Felipe. Isso mesmo, Upmove TSI ou Upmove Turbo, Upmove 1.0 com 105 cv, o mais econômico da categoria e ainda o mais seguro. Venha para cá, venha fazer um best drive, você vai se inspirar e vai querer treinar na sua garagem. Para esta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem Gol e Uptake a partir de R$ 39.990. Isto mesmo, a partir de R$ 39.990 e mais, tem Taxa Zero. Isto mesmo, você ainda leva Taxa Zero para fechar as ofertas da linha zero quilômetro da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Para esta semana, tem Tiguan a partir de R$ 102.900. Só R$ 102.900, porque a hora é agora, é reta final do mês de novembro e mais do que nunca, as ofertas estão imperdíveis aqui na Vox Volkswagen, Felipe. Isso mesmo, além de serem imperdíveis, eu consigo a primeira parcela para você para janeiro. Então antecipe seu Natal aqui na Vox e ainda saia de carro novo. Quer trocar de carro? Quer levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro? Então vem para cá, vem para a Vox Volkswagen da 15 de novembro. Programa Carro Mendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Afinal de contas, todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h, nós estamos aqui com ofertas incríveis, preparadas para você. Legenda Adriana Zanotto